E a pergunta é, você já imaginou acessar uma sala VIP do lado doméstico aqui para os embarques dentro do Brasil? Então, no vídeo de hoje eu vou te falar como é que você pode acessar a sala da Gol aqui no Galeão, voando dentro do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Davi Brito e hoje eu vou mostrar para vocês como acessar a sala da Gol e como é a sala da Gol aqui dentro do Galeão, cara. Vou te falar, dá para comer bastante, beber bastante e ainda tem até uma cervejinha para você que curte tomar umas. E aí, por que eu estou aqui, cara? Só para atualizar vocês, eu estou indo para os Estados Unidos, estou indo para Nova York, vou gravar vários vídeos lá, espero que vocês gostem bastante e meu voo foi cancelado, está tendo uma greve em Guarulhos e aí, dando um problema lá, cara, eu não pude ir, então estou aguardando aqui um pouco a minha conexão que agora saiu de 11 da manhã para as 3 da tarde e eu vou resolver mostrar essa salinha da Gol para vocês. Se você estiver aqui no Galeão, saiba que fica aqui na frente do portão B36 e aí você entra, você tem esses 3 tipos de programas para você acessar. Eu acessei pelo Dragon Pass, tem o Lounge aqui também e tem o Priority Pass. Qualquer um desses 3, se você tiver, você consegue acessar. E assim que você entra, tem uma grande área de espera aqui, você consegue analisar ali os seus voos. O meu foi cancelado, por isso que eu estou aqui hoje. E aí você tem toda essa área aqui para você esperar, tem umas poutronas mais reservadas para você trabalhar. Bastante área de espaço para cá, mais a partezinha ali dos voos, para você acompanhar o seu voo. Aqui também tem um cafezinho. E aqui tem a parte do bar, que eu acabei de pedir um Go Spritz. São 11 da manhã, mas eu vou tomar uma vez porque eu mereço. Conta aí, tu tomaria uma? Está tudo na faixa, meu amigo. Você tomaria uma ou não tomaria? Deixe aí no comentário para mim. Muito bom. E aqui, conforme a gente andar para cá, aqui também tem umas areazinhas bem reservadas para você trabalhar. Se estiver esperando aí a tua conexão, mais a área para você esperar para cá. Porque realmente é que a galera fica aqui bastante tempo. E aqui a gente tem as comidas. Parece que eles já estão colocando aqui as coisas do almoço. Um negocinho para comer, pão de queijo, salgadinhos. O que é isso aqui? Ó, feijadinha. Agora aqui a gente tem. Caraca, tipo uma muqueca de peixe com banana da terra. Bemidinhas para cá. Bastante área para você sentar e comer, ó. E aqui você tem uma geladeirinha também. O brama duplo malte, água, água com gás, coca, coca-cola sem açúcar, não é coca-cola zero, beleza? Bastante coisa para você tomar. Se você vier andando um pouquinho mais aqui para o canto, tem uma área que é tipo para você ver filme aqui e ficar, tipo, sei lá, área de home theater que eles chamaram. Então, você tem uma televisão aqui, ó, você tem uma televisão aqui e um montão de sofá aqui atrás para você sentar e relaxar, ver alguma coisa. É, malandro. Pelo que eu vi lá na frente, se você não tiver o acesso, você paga acho que uns 180 reais. Aí não vale a pena. Vale a pena se você tiver, né, os programas de benefício para você acessar aqui. O meu é o Dragon Pass porque eu tenho um cartão da XP. Então, de repente, se eu estiver querendo abrir uma conta aí, na verdade é por causa da Visa, né, da bandeira da Visa. E aí a categoria do meu cartão me dá esse acesso. Agora eu vou aproveitar, pô. Só depois que eu não peguei que eu fui ver que é mais um, tipo, um caldo de feijão, tá vendo? Não tem o caroço, mas é bom também porque ele não fica preso no dente, né? Enquanto eu vou comendo essa comidinha maravilhosa, eu quero explicar para você um pouco de como é que funcionam as salas VIPs que todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, mas depois que você descobre como funciona, você vê que não é nada demais. No meu caso específico, eu uso o cartão da XP, o XP Visa Infinity. Esse cartão me dá direito a quatro acessos a salas VIPs por ano. E também me dá mais quatro acessos para cada cartão adicional que eu pedir. Por exemplo, eu tenho o meu cartão e eu tenho quatro acessos. Se eu pedir um cartão para o meu pai, o meu pai também terá quatro acessos durante um ano. Mas isso é o meu caso específico. Existem outros cartões que te dão mais salas e às vezes até cartões que te dão salas ilimitadas. E a sala VIP nada mais é do que um benefício que um cartão pode te dar. E é claro que esse benefício vai variar de acordo com a classificação do cartão. Cartões de entrada, esses cartões mais iniciais dos bancos, normalmente não contemplam esse tipo de benefício. Agora, cartões que têm uma classificação um pouco melhor, provavelmente vai ter esse benefício. E para visualizar e resgatar os meus benefícios, eu preciso entrar no aplicativo Visa Airport Companion. Inclusive, no momento em que você chegar na sala VIP, você precisa acessar o aplicativo e mostrar o seu QR Code para atendente. Depois disso, é só aproveitar. E olha só que maneiro, cara. Aqui tem uma sala de banho. Uma não, algumas salas de banho. E você pode pegar a chave lá na recepção. Você pode vir tomar teu banho aqui, cara. Você não precisa trazer nada. Ó, tem touca de banho se você precisar. Tem uma pia aqui. Tem um vaso, se você quiser, se você tiver vergonha de usar lá na frente de todo mundo, você pode pedir para usar aqui. E você tem essa parte aqui do banho. E você ainda tem aqui sabonete e shampoo e condicionador 2 em 1. Chuverão a gás. Cara, isso aqui deve ser uma mão na roda para quem está viajando assim. Vai ter que fazer uma longa escala. Cara, tem uma parada dessa aqui é... Maneira, maneira. Gostei. O vídeo de hoje foi bem rapidinho. Foi porque realmente foi algo inusitado, assim, que aconteceu sem o esperar. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí. Esmaga o like, pelo amor de Deus, e ativa os sininhos. E, claro, não deixa de me seguir lá no Instagram também, que é arroba Viaja Brito. Demorou? A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal.